No dia de semana foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ou vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos O seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre a chorar Gosto que muito amou O seu corpo a sofrer naqueles moments Vem ver Naqueles momentos de dor E foi por você E que ele mostrou tanto amor Vem os cravos nas mãos O seu corpo a sofrer Nos momentos de dor Se entregou por você Vem o mestre E foi por você Que ele sofreu Morreu lá na cruz E é... Morreu lá na cruz